Fala, Arquítona 100% com você! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre TDD. E ficando comigo até o final, você vai ter uma visão arquitetural desta importante forma de desenvolver, dessa importante metodologia de desenvolvimento. Então, bora lá! Arqui, caso você ainda não me conheça, é muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani, e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem Arqui Experts. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, fica o convite para você se inscrever agora mesmo, clicando no botãozinho aqui embaixo e também ligando as notificações. Logicamente, se você estiver assistindo pelo YouTube, tudo bem? E eu também queria te fazer um convite super especial. Nós estamos com uma plataforma voltada 100% para a arquitetura, uma rede social chamada ArquiOne. E para você acessar, basta você clicar na descrição que está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, é one.arquioffice.tech. Fica o convite de você entrar lá, porque por lá a gente lança tudo em primeira mão, tem enquetes, tem muitas coisas legais focadas em arquitetura. Bacana? Recado dado, bora para o conteúdo! Bom, então para nós falarmos aqui sobre TDD, vamos começar falando sobre o que é TDD. TDD é uma metodologia de desenvolvimento, e ela é totalmente orientada a testes, de forma que você faz os seus testes antes de implementar o seu código, antes de fazer o seu desenvolvimento. E por que você faz isso? Para garantir mais qualidade na sua codificação. Para garantir, por exemplo, que quando você alterar o código em uma parte, a outra parte não será quebrada. Mas existem alguns pontos que precisam ser considerados, principalmente com viés de arquitetura, para que isso seja bem sucedido, para que a implementação dessa metodologia seja bem sucedida. Isso porque se você não seguir, vai acabar virando mais um débito técnico, mais uma coisa pesada ali para ser depois pensada, avaliada, ou até mesmo amargurada pelo time técnico. Então, tendo em vista que TDD é uma metodologia, uma forma de se desenvolver, é muito importante que não seja só o time técnico que saiba que se está aplicando o TDD. É importante que todo mundo, todos os stakeholders, desde ali do pessoal mais estratégicos, gerentes, redes, POs, e também o time mais próximo ali, pessoal de arquitetura, de segurança, é muito importante que todo mundo saiba que se está adotando o TDD, e das vantagens que se tem o TDD. Então, com isso fica até mais fácil de você defender o uso do TDD no seu projeto. Uma vez que você pode não só testar a parte funcional, as entradas e saídas dos seus métodos, como também pode testar outros aspectos, como de segurança, por exemplo, até mesmo de desempenho, você consegue fazer vários tipos de testes aplicando o TDD, tudo bem? Embora seja um pouquinho mais atípico, tudo bem, Ark? É atípico mesmo. Mas você pode sim colocar ali já logo no começo da sua aplicação, por exemplo, fugir um pouquinho do By the Book, do exatamente como o pessoal aplica hoje em dia, e colocar também testes de segurança, testes, né? Que de segurança eu até vejo com DevSecOps um pouquinho. Mas seria muito importante, tá? Colocar ali testes de segurança, principalmente se estiver sendo compliance LGPD, né? Então é efetivamente muito importante nesses casos, tá? Mas você pode também testar, por exemplo, a parte de monitoramento, para ver se a sua API está respondendo corretamente, né? Quando tem um problema, por exemplo, se estiver trabalhando com uma API, né? Se aplicou ali o Service Registro bonitinho, ele está, quando ele sobe ele avisa, se está tudo funcionando direitinho. Então você pode ir além dos testes funcionais, né? Pode ir também para os testes mais técnicos. E até de performance, como falei, para determinar, né? Se de repente um boom ali de execuções dão o resultado que deveriam dar, consomem a quantidade de CPU que deveria consumir, tá? Requeram outros tipos de frameworks, né? De teste, que a gente vai falar disso também. Mas é possível. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o porquê, né? No nosso mapinha mental aqui na lousa, por que que nós deveríamos adotar TDD no nosso projeto. O motivo é bem simples. A gente eleva e eleva muito a manutenabilidade. E o que que é isso, Prisane? Palavrinha difícil, né? Manutenabilidade é a capacidade do seu sistema de ser evoluído, né? Sem quebrar outras partes ou sem ter grandes problemas, tanto de débitos técnicos quanto em relação a, por exemplo, performance, né? E quebrar outras partes. Então, quanto mais desacoplado o seu sistema for, né? Maior vai ser a manutenabilidade. Maior vai ser o índice de manutenabilidade. Quando o índice de manutenabilidade é pequeno, é baixo, é sinal que você ou, né, tem um código muito simples e tudo bem, aí a manutenabilidade também é alta, né? Se você não tiver muitos caixinhos. Ou então é sinal de que você tem sérios problemas em evoluir o teu código. Tem código duplicado, tem código, né, que é difícil de entender, vai demorar muito tempo pro desenvolvedor passar por ele, compreender o código, tá? Isso daí o TDD não cobre necessariamente, mas o TDD ele vai garantir que pelo menos tudo está sendo testado, todas as entradas e todas as saídas. Desta forma você consegue, por exemplo, garantir que uma alteração em uma parte do código, né, se toda a sua aplicação for testada, é que se você alterar uma parte do código, que outras não vão ser impactadas. Então o TDD ele ajuda demais nesse sentido, né, e é um dos pontos aí de manutenabilidade mais relevantes, né, que quando você altera um ponto e quebra outro, né, ou você não tem a menor ideia se quebrou ou não outro ponto, e tem que retestar a aplicação manualmente inteirinha, poxa, aí a dor é grande, né, é muito grande. Então, neste contexto, o TDD ajuda demais, ele vai encurtar essa fase de testes, né, não que ela não seja necessária, quanto mais testes sua aplicação tiver, maior é a qualidade dela, então logicamente é importante se fazer testes, né, garantindo que vai ter menos bugs, por exemplo, na hora de rodar a aplicação, mas, né, quando a gente está falando de testes unitários automatizados ali, aplicando o TDD direitinho, a gente tem a garantia também da parte técnica, né, de que o código ali foi todo percorrido, né, e de que você conseguiu efetivamente garantir que nada está retornando algo que não deveria. Então você fez toda uma previsibilidade do que deveria entrar, do que deveria sair, e o TDD vai garantir esses inputs e outputs de acordo, né, as respostas certas de acordo com os inputs corretos, beleza? Legal, agora falando um pouquinho sobre como funciona o TDD, tá? O TDD, ele tem alguns ciclos, e eu vou falar pra você em alto nível, né, o que é mais importante pra que você entenda e faça, né, com que isso aconteça nos seus projetos. A primeira coisa, né, é que você precisa iniciar o desenvolvimento pelos métodos de teste, ou seja, você precisa inicialmente ali entender o negócio e já fazer a implementação dos seus testes, beleza? Então os seus testes têm que estar prontos ali, a casquinha dos seus testes, né, dos métodos de teste, e logicamente logo na sequência você precisa fazer a implementação desses métodos de teste, e junto com isso você já precisa fazer a implementação mínima lá no teu código, ou seja, criar suas classes, criar seus métodos, e fazer com que isso dê errado, com que os seus métodos todos falhem, tá? E aí, neste contexto, né, garantindo que os seus métodos falharam, você concluiu aí a segunda etapa, que foi também construir um código mínimo, né, que desse problemas, que desse errado. Daí na sequência, o que você vai fazer? Você vai implementar, fazer uma implementação mínima para garantir que seus testes todos funcionem. E seus testes todos funcionando, né, neste momento, você tem a terceira etapa, que é a garantia de que seus testes estão ok, né, então, você testou o teste, né, você garantiu que ele falhava e garantiu que ele também, né, com a implementação correta, que ele dá bom, que ele funciona. E aí chegou a hora de você começar a desenvolver, a fazer o seu código. E naturalmente o que vai acabar acontecendo durante a sua construção, durante a sua codificação, é que você vai precisar, né, fatalmente criar outros métodos, criar, né, outros inputs e outputs ali dentro, os submétodos. E no TDD, todos eles deveriam ser testados. Desta forma, sempre que você vai implementar um novo método, você deveria começar pelo método de teste e seguir todo esse rito, garantir que está falhando, garantir que está funcionando. Tem que ser um paradigma, tem que ser um step by step para que você tenha sucesso com o TDD, tá? Se isso não estiver enraizado na equipe, o que acaba acontecendo é que você não tem TDD, você vai ter testes unitários lá no finalzinho, da sua implementação, né, e não necessariamente vai ter a metodologia como um todo aplicada. E é isso que faz efetivamente a diferença. Então, revisando, né, os quatro steps, nós temos como primeiro a implementação dos testes unitários, e é muito importante que você conheça do negócio antes de implementar, né, senão você vai ter muito trabalho, muita refatoração, né, de métodos de teste principalmente. Depois você vai fazer a implementação mínima no teu código, né, junto com a implementação do teste também, para que tudo dê errado. Na sequência, implementação mínima para que tudo funcione, né, retornar tudo fake ali nos seus métodos, com retorno positivo, e por fim, começar a implementação. Depois disso, você fica repetindo esse ciclo o tempo todo, o tempo todo, fazendo com que os seus métodos de teste sempre garantam a efetividade, o sucesso da sua aplicação, garantindo que tudo, né, o que é mais importante do teu código, seja testado. Bom, e aí entra uma outra palavrinha que você certamente já deve ter ouvido falar, que é cobertura de código, ou code coverage. E o que é isso, né, é o índice, é o percentual de quanto o seu código está coberto, seu código está garantido ali, né, que o método de teste passou por aquelas linhas, né, por quantas linhas do seu código, imagina que você tem 100 linhas de código, né, se os seus métodos de teste passam por 90, então você vai ter um índice de cobertura de código de 90%, tá. Então, é isso que significa code coverage, caso você tenha ouvido falar e coce a cabeça, né, que às vezes isso acontece, principalmente no comecinho da carreira. Então, explicando, esse é o índice, tá, tipicamente aplicado quando você tem testes unitários na sua aplicação. E aí vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre ter testes unitários e ter TDD. Testes unitários você pode ter na sua aplicação à torta e direita, pode ser que você implemente muitos métodos de teste para cobrir back, front, dados, várias camadas aí da sua aplicação, mas isso de forma alguma quer dizer que você efetivamente aplicou o TDD. O TDD é a aplicação de todos aqueles ciclos que a gente já falou, daquelas quatro etapas, né, e de forma repetitiva, consistente, com o seu time fazendo isso, né, em conjunto, não só o desenvolvedor, mas todo o time, né, de desenvolvimento. Então, e isso é o TDD, é a aplicação dessa metodologia, né, em ciclo para garantir a testabilidade, né, da sua aplicação, que tudo foi testado direitinho. Tá? Então, nos dois cenários, você pode ter aí um impacto de code coverage positivo, né, e quanto maior, logicamente, melhor. Sinal de que seus métodos de teste passaram por todas as linhas, né, isso representa diretamente que todas as condições, todos os seus IFs ali, positivos ou negativos, loops e submétodos, foram abrangidos ali, né, pelos seus testes, beleza? Legal, ó, que agora chegou a hora de falarmos sobre quando vale a pena e quando não vale a pena trabalharmos com TDD, tá? Quando sim e quando não. Começando pelo quando sim. Eu diria que na maioria dos casos, tá, na imensa maioria dos casos vai valer a pena você trabalhar com TDD, desde que, né, se tenha aí alguns pontinhos que nós já vamos falar já, desde que eles sejam respeitados. E por que que na maior parte dos casos vale a pena? Porque se você aplicar direitinho o TDD, nem mesmo o ônus de você ter aquele tempo a mais, né, o tradicional tempo a mais que você leva ali para implementar com testes unitários, você terá. Por quê? Uma vez que você execute ali com frequência os seus testes unitários, você deixa de fazer todo o processo, por exemplo, rodar a aplicação, né, fazer o login na aplicação, navegar até a interface da aplicação e executar ali, né, o teste manual. Ou então, quando se tratar ali de uma API, de você ficar ali abrindo, criando o token, né, abrindo um insônia, criando o token, gerando o token, depois pegando esse token, colocando na outra API e executando ali, né, a própria API ali para ver se ela deu certo ou não. Então, com o TDD, né, se você aplicar ali direitinho mesmo, você vai ter toda a visão, né, de se algum ponto do programa foi quebrado ou não, se alguma API dependente ou microserviço dependente quebrou ou não. Logo na hora que você acabar a implementação, você roda ali os seus métodos de teste e garante que está tudo redondo, tudo funcionando certinho, tudo bem? Então, quando a gente aplica direitinho o TDD, nem mesmo esse ônus a gente tem. Mas olha, nós temos aí algumas dificuldades, alguns desafios para conseguir aplicar o TDD direitinho ao pé da letra. E é aí que entra o nosso quando não. O quando não são exatamente questões culturais, às vezes da própria companhia, como um todo, ou até mesmo, né, questões relacionadas a time to market, a senioridade do teu time. Às vezes o seu time não tem senioridade e ele vai precisar ser capacitado. Se você não tiver tempo para capacitar o seu time, né, para implementar de forma correta o TDD, você vai acabar não conseguindo ir para frente com essa metodologia, tá? Embora muitos vão cobrar de você, né, muitos vão olhar para você ali e falar, poxa vida, tinha que ter teste unitário, né, se a sua aplicação, né, tem um tempo muito curto, muito agressivo para ser publicado em produção e se você não tem senioridade no teu time, não tem como capacitar o seu time para trabalhar com o TDD, as chances são de que você vai começar a trabalhar com o TDD, né, e no passar do projeto, com o passar do projeto, ali no comecinho você vai ter, né, que tem tempo e tudo mais, mas é passando o tempo do projeto, o que vai acontecer, né? As pessoas vão começar a cobrar mais velocidade, né, entregas mais rápidas e vão começar a despriorizar a qualidade. E a primeira coisa que eles tiram da frente, normalmente, são testes unitários. E aí eles acabam virando o quê? Débitos técnicos. Então tem que se tomar muito cuidado, tá, e logo no comecinho do projeto, fazer uma avaliação, uma avaliação com carinho, de se vale a pena ou não trabalhar com o TDD. E de novo, como eu falei no comecinho, na maioria, na imensa maioria dos casos, vai valer a pena. Beleza? Basta que você consiga fazer esse acordo, explicar exatamente como que vai funcionar aqui no comecinho do projeto, né, é onde você tem ali um espaço, um tempo, de repente, pra capacitar as pessoas, pra ensinar como trabalhar com o TDD, né, de fazer ali, de repente, um dojo, alguma coisa assim, pra começar a praticar o TDD, né, e quando começar a aplicar, aplicar direitinho. E aí, naturalmente, as pessoas começarão a perceber de que a aplicação do TDD não necessariamente impacta em mais tempo de desenvolvimento. Muitas vezes, como eu falei, se aplicado corretamente, pode-se até diminuir o tempo, porque você não tem que ficar rodando a aplicação toda hora, tá? E tem mais um ponto, que é importantíssimo, a qualidade do produto aumenta. Então, você vai ter grandes chances de não precisar ficar refatorando a aplicação toda hora, ou de precisar ficar arrumando a sua aplicação, né, em vários pontos ali, alterou um ponto, quebra o outro. Sem contar quando isso sobe pra produção, né, às vezes sobe pra produção, e aí em produção dá problemas que não aconteciam antes, e por aí vai. Com métodos de teste, as chances desses problemas acontecerem são muito menores. E um último ponto pra gente fechar, né, eu vou falar pra você mais um quando não, Arck, que é o seguinte, né, muitas vezes a gente vem com a paixão, né, de querer colocar boas práticas, as melhores práticas de engenharia de software no nosso projeto, né, e de cara ali a gente já vamos colocar TDD logo de cara. Então eu diria que um quando não bem importante é sem fazer a avaliação correta, a avaliação que a gente acabou de falar, né, de identificar qual que é a prioridade do seu projeto. Se o seu projeto tem um time to market muito agressivo, se já existe histórico ali, né, de de repente bypassar testes unitários no meio de um projeto, né, que começou de repente com testes unitários ou com TDD, né, e com o passar do tempo morreu. Avalia também se na sua companhia existem projetos, né, que possuem testes unitários ali, a pendência de testes unitários como débitos técnicos. Esses são claros sinais de que talvez você não possa ou não deva aplicar TDD no seu projeto. É claro que você precisa fazer uma avaliação e precisa fazer os acordos no começo. Então, fazer o entendimento, né, detalhado de se essas coisas já aconteceram no passado, né, e fazer os acordos corretos com as pessoas corretas, alinhando com elas a importância de se fazer testes unitários, um espaço, uma janela para capacitar o time. Sem essas coisas não vale a pena, Arki. Infelizmente, não vale a pena. Mas, se você fizer o que eu recomendei aqui, certamente vai valer muito, mas muito a pena aplicar TDD no seu projeto. Como um bônus, você deve ter imaginado aqui que nós temos dois pontos aqui, eficaz e mox. Por que eu trouxe esses dois pontos? Eles são importantes pelo seguinte, né, sem um framework de testes unitários, você dificilmente vai conseguir aplicar TDD. E por que dificilmente você vai conseguir aplicar TDD? Porque sem um framework que ajude você, que seja ali um acelerador para você aplicar TDD, né, que já tem ali os assets ali bonitinhos, né, os métodos para você simplesmente fazer uma comparação para ver se o resultado é igual ao esperado, né, ou se houve uma exceção ou não, ou se, enfim, é um void, mas de repente ele deu algum tipo de retorno num banco, em algum outro ponto. Sem um framework que te ajude nisso, vai ser um trabalho hercúleo implementar os métodos de teste. Então, um framework, ele é fundamental para você conseguir implementar TDD no seu projeto, é fundamental mesmo. E é legal que você escolha um framework com sabedoria. Utilize, né, um pouquinho do que a gente já explicou para vocês no nosso conteúdo aberto sobre como fazer POCs, por exemplo, pegando os prós e contras, etc, né, avalia todo o seu cenário e escolha o melhor framework para o teu projeto. Lembre-se, não é simplesmente fazer um benchmark ali, você precisa realmente entender as suas variáveis arquiteturais, o que é necessário que é importante para a sua empresa, para o seu projeto. Daí sim, você escolhe um framework, né, e esse framework, ele com certeza vai atender melhor as necessidades da sua equipe. E eu falo para você, né, que é uma boa notícia aí, que existem frameworks, tá, de testes unitários para praticamente todas as linguagens de programação, pelo menos todas as modernas, Golang, Rust, .NET, Java, Python, PHP, e por aí vai, para todas as modernas existem frameworks de teste automatizado. E é muito simples, tem muito material na internet de como utilizá-lo em geral, é uma prática muito utilizada no mundo, beleza? Bom, Pisani, mas aí você falou de mocks, o que que são mocks? Mocks são uma espécie de método ali que retorna, que rebate para você um valor fake, tá, um valor fictício para o teu método. Então, por exemplo, você poderia ter uma dependência de dados no seu teste, por exemplo, para injetar informações em um método de teste e essas informações que são injetadas nesse método de teste podem ser oriundas de um mock que talvez sejam até dinâmicos, pode ser que ele varie ali com o passar do tempo ou com, enfim, com dados que você carregue ali dentro dele, esse mock ele pode variar e isso vai fazer com que você tenha testes ainda mais precisos, mais acertados, tá, isso porque, né, é importante que o valor injetado nos seus métodos ele tenha realmente uma certa volatilidade, né, que ele não seja estático, não seja sempre igual, isso enriquece, enriquece muito as probabilidades, né, de passar por um caminho, de passar por outro, de passar por um caminho com um valor diferente, né, um valor válido, um valor inválido e por aí vai. Então, os mocks, eles ajudam e ajudam demais, eu super recomendo a prática, né, casada de TDD, né, de métodos, da implementação de métodos de teste junto com TDD e fazer uso também de mocks, beleza? Arki, este conteúdo fez sentido pra você, caso positivo, não esquece de deixar um like pra gente e lembra, Arki, nós temos uma rede agora, uma rede social focada em arquitetura, o nosso site é one.archeoffice.tech, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Então, Arki, se esse conteúdo fez sentido pra você, curte, deixa aquele joinha maroto pra ajudar a gente, ajudar a propagar esse conteúdo pra mais e mais pessoas e compartilhe o Arki One com aquele amigão do peito que também curte arquitetura. Bacana, Arki? Então, a gente fica por aqui. Um super abraço, até mais!